Borca pra Moisés, ajeitou pra Wina, vai marcar bem direito, bateu, é gol! Gol do Palmeiras! O William, o bigode, tem a vinte e nove, estampada na camisa! De novo, o Palmeiras pressionou, bola roubada, chegou no Borca, ele foi bem demais, mas protegeu e tocou pro Moisés, que serviu o William, faz o William, e ele fez! Na entrada da grande área, encheu o pé, chute cruzado com o pé direito, indefensável contra a meta de Campos, aperta o placar no Peru, no verde e no branco, uma paixão incontrolável, chamada Palmeiras! A torcida canta, a torcida canta, canta e vibra! O William marca, Palmeiras um dezenove, primeiro tempo tá registrado, Aliança Lima zero, Campos pela primeira vez no jogo, não adianta chorar, a bola está dormindo no fundo da sua rede! A emoção do futebol! É gol do Alvi Verde, é gol do Palmeiras, Luiz Marcelo Bigato! O Palmeiras já pressionou! E Palmeiras de novo, o William botou na frente, acabou se jogando, não ouviu nada! Sai bem do gol, Campos, pra fazer a defesa completa, Bigato! O Palmeiras já pressionava, Leandro Boles, bela troca de passes, bola de pé em pé! E vem de novo, o Palmeiras tá difícil, Bigato insistiu, o William chegou, tocou na bola, o zagueiro, a bola saiu! Ufa! Saídas e mais, saídas erradas do time do Aliança Lima, tem escanteio, Palmeiras, por gentileza, Bigato! O Borja fez muito bem a proteção, Moisés fez assistência, gol do William, Palmeiras abre o placar, Palmeiras um, Aliança Lima zero, vai no escanteio, Boris! O Palmeiras um, Aliança Lima zero, vai no escanteio, Garro demorou pra tirar, Thiago Santos pressionou, não conseguiu tirar totalmente, o Garro voltou pra Tietchan, que abriu na cangão, trabalha o Johan, ele recolheu, dobilhou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou pra meia esquerda, pra Thiago Santos, trabalha com pé direito, enfiou no comando, pra William, um bolão do Moisés, pra Johan na cara do gol, foi marcar, bateu no canto, é gol! Gol! 105 FM, gol do Palmeiras! E Johan tem a vinte e oito, estampado na camisa, mas que bola do Moisés! Um passe de letra espetacular, tirando qualquer capacidade de marcação da defesa do Aliança Lima, só deixou pro Johan pra fazer, fez assistência no primeiro gol, e agora uma assistência espetacular de Moisés pro segundo gol, chute forte, cruzado de Johan, gol do Palmeiras, no verde e no branco, uma paixão incontrolável, chama da Palmeiras, Johan, trinta e um, primeiro tempo, dá registrado, canta e vibra a galera verde, o Palmeiras amplia no um, pelo Palmeiras dois, Aliança Lima zero, o Campos, pobre Campos, não adianta chorar, a bola está dormindo no fundo da sua rede! E a emoção do futebol! Pelo gol do Palmeiras, dois a zero pro Verdão, Bigato! E mais uma vez o Palmeiras chegou na troca de passes, e que assistência do Moisés, de calcanhar ali, deixou o Johan na cara do gol, dentro da grande área, pancada de pé esquerdo, pro gol sem nenhuma chance de defesa pro goleiro Campos, Johan, Johan, Johan! Pra explodir de alegria o torcedor palmeirense, o Verdão amplia, Palmeiras dois, Aliança Lima zero, Leonardo Fontes! Tá, golaço do Palmeiras, do maestro Moisés, né, segunda assistência no jogo, deixou já dois jogadores na cara do gol, primeiro no gol do Willian, agora no gol do Johan, que marca o seu gol e vai crescendo, virando mais uma opção pro Roger Machado, tá prestes? E o Johan, né, bola, estava naquele grupo da Chapecoense de 2016, que acabou falecendo quase que na sua totalidade com um acidente, só que ele machucado não fez aquela viagem, está aqui entre nós, jogando pelo Verdão e fez esse gol. Agora, Aliança Lima zero, Palmeiras dois, Boalice! Obrigado! Tchê-tchê pra Tiago Santos, se empurrou na ponta pra Willian, de primeira pra Mike, Mike dominou, invate o área, vai fazer, bateu pra Borja e agora bateu, é gol! Cento e cinco FM, gol do Palmeiras! Corra! Tem a nova estampada na camisa! Fácil, fácil, molezinha, molezinha pra você, porca! Palmeiras se insistiu, Tiago Santos pra Willian, de primeira, Mike botou na frente, poderia ter batido, mas ele preferiu o passe, passe pro Borja, que parou na entrada na grande área, ficou bem colocado e com o gol escancarado, encheu o pé pra marcar o terceiro do Palmeiras. Borja! Gol do Verdão, no verde e no branco, uma paixão incontrolável, chamara Palmeiras, saiu o gol do Borja, vinte e um, segundo tempo tá registrado, canta e vibra a galera verde, um, dois, três pro Palmeiras, zero pro Aliança Lima, Campos pela terceira vez no jogo, até pro Borja, até pro Borja, não adianta chorar, agora está dormindo no fundo da sua rede! A emoção do futebol! O gol é do Alve Verde, é do Borja, Luiz Marcelo Bigato! Em mais uma bela troca de passes da equipe do Palmeiras, tabelinha de Willian com Mike, se livrou da marcação, invadiu a grande área, na saída do goleiro rolou, pro meio da área estava Borja, sem goleiro dentro da pequena área, só teve o trabalho de empurrar para os fundos das redes, Borja, 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 para explodir de alegria, o torcedor palmeirense, o verdão de palestra Itália amplia, Palmeiras três, Aliança Lima zero, é o verdão bem na Libertadores, Leonardo Fontes! E aí, Jailson no centro do gol, Jailson também é pegador de pênaltis Vem pra cobrança cruzado, mãos na cintura, o Aliança Lima pode diminuir no Peru E marcar o seu primeiro gol na Libertadores Vem pra cobrança do pênalti, vinte e seis, segundo tempo Autoriza o árbitro cruzado, pé esquerdo na bola, correu, bateu, gol Gol do Aliança Lima Marquem, vim o primeiro gol na Copa Libertadores do time peruano Aos vinte e seis minutos do segundo tempo da quinta partida do Aliança Lima Cruzado cobrando o pênalti inexistente, vinte e seis, segundo tempo tá registrado Palmeiras três, Aliança Lima um Jailson não adianta chorar, a bola está dormindo no fundo da sua rede A emoção do futebol Gol do Aliança Lima, meu caro Luiz Marcelo Bicartur E que categoria do Pablo Cruzado, com muita categoria Jailson de um lado, bola do outro, marca o primeiro do Aliança Lima no jogo Palmeiras três de pênalti, Aliança Lima um Léo E que categoria do Aliança Lima um Léo